Galera, finalmente saiu o novo trailer de Deadpool e Wolverine. Vou trazer tudo o que você precisa saber sobre esse novo trailer e principalmente sobre o nosso querido ator Hugh Jackman que volta a interpretar Wolverine finalmente. E nesse vídeo eu trouxe pra vocês todos os detalhes do trailer e tudo o que você precisa saber sobre esse filme. Então fica comigo até o final desse vídeo que esse trailer está animal. Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! Cara, na moral, ver Hugh Jackman como o ator principal de Wolverine retornando nesse papel é algo extremamente nostálgico. E já de início, temos ele aparecendo de forma imponente no bar. E de quebra aparece quem? Ele mesmo, Deadpool. Zoa com ele e convida a se retirar do bar. Ele alega estar com pressa e Wolverine extremamente irritado tenta sacar suas garras e prontamente é humilhado por Deadpool. chamando de garrinha meia-bomba. Ele ameaça Wolverine com uma arma em sua cabeça que parece estar bem enfraquecido o Wolverine e logo corta pra um diálogo onde Deadpool parece estar precisando muito da ajuda de Logan que não parece se importar nada com sua necessidade. E o melhor de tudo acontece, que é o que a gente quer né galera? A porrada canta! Deadpool e Wolverine começam um embate épico. O filme já tem data de estreia marcada para ajuda e essa dupla irá detonar tudo. Cara, as cenas de lutas estão lindas e é o que mais a gente quer né galera? Finalmente a Marvel largou essa frescura de ficar lacrando e estão trazendo o filme de verdade para nós os fãs. Sangue, explosões e muita porradaria. Deadpool e Wolverine terá a direção de Sean Levine que é o diretor de Stranger Things e conta com Emma Corrie e mais um elenco. O filme chega aos cinemas brasileiros em 25 de julho. A prévia começa com Deadpool interpretado pelo inigualável Ryan Reynolds convocando o Wolverine Hugh Jackman para uma missão grave. O mundo de mercenário Tagarela está em risco e só Carcaju pode ajudá-lo. A prévia mostra a dupla na TVA a agência que controla as linhas do tempo e multiverso onde o paradoxo diz que essa versão de Logan falhou com o próprio mundo. Essa possível falha do Carcaju não impede Wade Wilson de contar com ele uma missão que os leva a diferentes universos incluindo um que parece ser a ruína do antigo universo da Fox onde se passaram todos os filmes do X-Men. Então possivelmente veremos uma interação dos dois com o multiverso da Marvel. Além disso o filme traz o clássico traje amarelo do Wolverine das HQs que é sensacional galera e eu trarei vídeos aqui sobre as HQs do Wolverine. o que pode indicar que o filme será bem fiel às HQs como é de costume dos filmes do Deadpool. Então podemos esperar muitos easter eggs e fanservice do filme. Ótima notícia para quem é fã de verdade assim como eu. Deixe aqui nos comentários o que você gostaria de ver nesse filme aqui da Marvel. E se você também ficou hypado assim como eu deixe o seu like aqui para ajudar. E esse vídeo vai chegar a mais pessoas que ainda não viram esse incrível trailer. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber atualizações sempre que eu trouxer um vídeo novo. E para ficar por dentro de todas as notícias desse filme e todo o universo Marvel e muito mais. Não se esqueça também galera que na aba comunidade aqui do canal trago batalhas no formato de enquetes diariamente por lá. E você pode participar e ter o seu canal marcado lá. Que é sensacional galera. Basta você ir na enquete mais recente. Comentar, hashtag, pedido dos inscritos. E ao lado colocar a batalha que você gostaria de ver. Se o seu comentário tiver o maior número de likes ele será postado e você terá o seu canal marcado lá na nossa comunidade. Ah, e também temos o nosso incrível clube de membros que você pode participar com valor simbólico. É bem baixinho galera. E você terá acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal e falará diretamente comigo. Sensacional galera. Curtiu a camiseta? A nossa loja Luffy Pro tem essas camisetas de compressão que é para quem gosta de treinar né. Também temos camisetas de algodão e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo gosta de camisetas de anime aqui na descrição desse vídeo temos um link do Luffy Pro. Se você usar o cupom Maurício que é o cupom especial aqui do canal para você você ganhará 10% de desconto em qualquer coisa. Top né? Até o próximo vídeo galera.